Matrix 4 só estreou nos cinemas em dezembro. Falta pouquinho, mas falta. Aí quase 20 anos depois do final da trilogia, uma das mais insanas franquias de ficção científica deu um jeitinho de voltar. O hype está lá nas alturas, com certeza. Todo mundo está doido para ver, mas vai ter que esperar meses ainda, tá? Mesmo assim, esse cara jura de pé junto que já viu o filme. Ele participou de uma sessão de teste de Matrix 4 e contou o que viu na internet. Ele entregou o título oficial e o que ele achou, inclusive, dessa continuação. Bom, você está preparado para ouvir a verdade ou você prefere tomar pílula de novo? Saber que tem uma porrada de gente agora sendo disputada no mercado de trabalho, enquanto outras não conseguem de jeito nenhum encontrar uma vaga. E não é porque essas pessoas têm faculdades caras ou cursos super concorridos, não. São pessoas simples como você, mas com uma única diferença. Essas pessoas sabem falar inglês. Quando você aprende a falar inglês, as oportunidades chegam para você sem você procurar. Acontece isso. Aconteceu comigo várias vezes. O valor do seu salário aumenta, o número de trabalhos aumenta. Você pode até trabalhar de casa se quiser. Está cheio de sites que pagam, inclusive, para você traduzir, por exemplo. E é nessa hora que você pensa, pô, mas eu nunca vou conseguir falar inglês. Tipo, eu tenho que nascer de novo. É muito complicado para mim. Não. Inglês complicado é coisa do passado. A EnglishFish é um curso de inglês online e rápido. Ah, Peter, mas deve ser muito caro isso aí, né? Não também. Muita gente está presa no passado ainda, cara, e justamente por isso que essas pessoas não evoluem. Sabe? Não aprendem, não conseguem ganhar dinheiro. Ficam paradas no tempo. A EnglishFish tem plano a partir de R$19,90, tá? E alguns com possibilidade até de salas de conversação com o teu professor, ou seja, você e teu professor, aula particular. Ah, e o Inert conseguiu para você 30 dias grátis na EnglishFish. Isso mesmo. A primeira matrícula é um presente do Inert para você. Galera, vamos lá. Eu estou oferecendo, vamos lá, 30 dias de graça para você estudar inglês e aprender de verdade. Faz o teste. Você não tem nada a perder. O máximo que pode acontecer é você sair desses 30 dias falando em idioma que você nunca achou que você iria conseguir falar e com as oportunidades começando a chegar para você. Vai ficar parado no tempo, à mercê da sorte, ou vai começar a produzir e vai começar a realmente querer mudar de vida? Clique agora no link da descrição, não perde essa oportunidade. E aí, Inert? Peter aqui. Não é exagero dizer que Matrix revolucionou a cultura popular como um todo, tipo, é antes e depois, né? Só para ficar um exemplo, ok? O visual dos personagens do filme influenciou o visual dos X-Men nos cinemas um ano depois. Aquele visual dos X-Men, com roupas escuras e tal, de couro, mostrou que dava para ver filme de super-herói sem apelar para as cores exageradas. Os quadrinhos, ou seja, teve uma mudança radical. Essa mesma estética, inclusive, foi aplicada depois no UCM. É um lance que começou lá em Matrix, está presente até hoje. Teve vários. Isso aqui eu falei para vocês só de roupa, de traje, mas, pô, teve muita coisa, muita mudança, inclusive nos efeitos especiais. De lá para cá, muita coisa mudou. As próprias irmãs Wachowski mudaram também. Eram irmãos Wachowski, agora são irmãs. A forma de fazer cinema também mudou. Então, o Matrix 4 tem tudo para ser uma nova revolução, um novo farol de como se faz filme de ação e ficção científica. Então, o hype é esse. E existe pelo menos uma pessoa nesse mundo que já conferiu tudo isso com os próprios olhos. A gente vai descobrir agora quem é esse cara e o que ele falou, o que ele achou do filme. Só não esquece, manda aquele joinha para ajudar, para empolgar, para deixar sempre essa galera aqui no hype. O pessoal de cá, porque a gente faz nosso trabalho para deixar você no hype. Só que vocês também, com essa força que vocês dão para a gente, sempre mantém o nosso hype lá em cima. Obrigado de coração. Para vocês entenderem mais um pouquinho dos bastidores Hollywood, eu vou ter que explicar o esquema das sessões de teste. Eu já falei para vocês, mas talvez alguns não entendam. O que é uma sessão de teste? Eles pegam um filme que está praticamente pronto, chamam um monte de gente, trancam lá numa sala secreta de cinema e passam o filme para eles. Ponto. Esse pessoal é selecionado a dedo, não é bagunça isso, tá? Se o filme é um blockbuster gigantesco para uma audiência gigante, eles buscam selecionar uma galera bem variada. Tem dona de casa, tem nerd, tem tiozão do zap, tem de tudo. Se o filme é uma coisa mais de nicho, eles tentam reunir gente que eles imaginam que vai curtir a parada. Tipo, eles realmente pegam uma audiência que iria assistir esse filme. O perfil de cada um, tá? E qual é o objetivo dessa sessão de teste? É, testar o filme mesmo, lógico, testar. Ver se ele agrada, identificar problemas, ver o que cada um vai falar. A galera que assiste preenche um questionário gigantesco, preenche um formulário. Tem que ser sincero. Eles escrevem ali o que eles gostaram, o que eles não gostaram, os motivos, tudo. Depois eles vão para casa, mas tem que preencher, senão vai preencher! Não, não é assim, mas eles tem que preencher. Aí com esse feedback, com esses relatórios, eles vão olhar lá, porra, os caras não gostaram disso e tal. Eles estão sendo honestos, né? Aí com isso o estúdio pode acabar remontando o filme, pode construir uma cena ou outra. O que é super válido, eu faria isso. Você também faria isso se você estivesse produzindo um filme. Nossa, vai querer o retorno, o feedback da galera. Eu adoro o feedback de vocês aqui embaixo, imagina um cara desse que tá gastando dinheiro pra caramba numa produção dessa. Então eles pegam cenas que foram cortadas e colocam de volta. Eles removem cenas, eles refilmam algumas partes, chamam os atores tudo de novo. Ah, e a audiência do teste não entendeu aquela parte? Porra, acrescenta um diálogo explicando. O cara falou, porra, não entendi aquela cena. Ela falou, porra, explica direito. A galera reclamou que tem pouco romance? Muda a história. Faz o mocinho, mocinho tendo um lancezinho, um suelzinho bacana, que porra, lógico. Então beleza, é assim que funciona. É muito difícil, sabe, uma produção grande não ter sessão de teste hoje em dia. Porra, não faz sentido. É muito dinheiro que pode ser perdido se o filme flopar, sabe, se não der bilheteria. É melhor fazer um teste antes, porque é um reflexo do que vai ser, em escala grande. Enfim, David Manning é um cara que já participou de várias sessões de teste, várias. Ele é conhecido em Hollywood justamente por isso. Normalmente essas pessoas assinam um contrato lá pra não contar o que viram, pra não soltar spoiler. Eu não sei nem nada, tá? Aí então o David achou uma brecha no contrato, então resolveu chutar o balde, né? O sujeito viu o Matrix 4 e abriu o bico. Ele disse o seguinte, abre aspas, The Matrix Resurrections foi exibido esta tarde e é estranho, meta, envolvente, surpreendentemente engraçado e ambicioso ao extremo. Espero que o boca a boca seja totalmente misturado, mas as pessoas que amam vão adorar, fecha aspas. De cara o David Manning já solta uma bomba que não tinha sido confirmada em lugar nenhum. Matrix 4 se chama The Matrix Resurrection. A ressurreição da Matrix. Faz sentido, né? Tem a ver isso. É uma informação que faz muito sentido, combina. A gente teve antes Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Ou seja, cada continuação anterior se chamava Matrix Re alguma coisa, né? Matrix Re é tipo alguma coisa. Então, Resurrections é plausível. E chamar de que, né? Matrix Revolution? Porra, não dá, né? Sobre o filme ser ambicioso ao extremo que ele disse, bem na boa, eu não esperava menos de um filme da Zawachowski. Agora são casca grossa demais, são duas irmãs muito fera. Você pega qualquer obra delas de Matrix pra cá e todas foram ambiciosas ao extremo. Falharam na bilheteria? Mas houve uma ambição ali. Houve uma tentativa. Ou seja, isso que eu quero dizer com ambicioso. É tentar algo que ninguém nunca tentou. Falando nos outros filmes, o David Manning também acrescentou. Este é definitivamente o trabalho do nível de Lana Wachowski em A Viagem. Não da Lana Wachowski de Ascensão de Júpiter. Fecha aspas. David Manning também diz que a reação do público do boca a boca vai ser misturada, né? Vai ter gente que vai amar e vai ter gente que não vai gostar. Bom, isso também é meio óbvio, mas enfim. Mas igualzinho aos Matrix anteriores, por sinal, bora combinar. Tem muita gente que gostou, muita gente que não gostou, bora combinar. A franquia mesmo não é unânime, não é todo mundo que curtiu Matrix. Vale lembrar que essa é a opinião de uma pessoa. Uma única pessoa que pode estar, tipo, mandando um caô. O mais perto que a gente tem de uma sinopse oficial foram declarações do Ken Reeves. O ator, em entrevista, ele elogiou muito o trabalho da diretora Lana Wachowski e disse que Matrix 4 é uma bela história de amor. Ken Reeves também falou que o filme é uma chamada para acordar e tem uma grande ação. E completou de forma enigmática dizendo que tudo será revelado. Então Matrix 4 segue cercado de mistério. Nem trailer tem. Eu vou continuar acompanhando os bastidores, mas agora eu pergunto pra vocês. Você botou fé na opinião desse maluco aí, desse David Manning? Você ficou animado? Ou agora você tá bolado? Você tem que escrever aqui embaixo, o que você espera desse filme? Porra, bota aqui embaixo que eu quero ler os seus comentários. E tamo junto sempre, não esquece, se inscreve, mantenha sua inscrição, confere, dá uma olhadinha agora. E se você tá inscrito, ativa o sininho. Só isso, se você fez isso, simplesmente você vai estar sempre, sempre informado no que acontece na cultura pop mundial. Porque a gente não deixa passar nada, são três vídeos por dia. Obrigado, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!